Meu pai era um cara maravilhoso Meu pai era muito de rua Aquele carioca, Leleco Sabe o Leleco da novela? Meu pai era o Leleco E aí, cara, ele tava foda com a minha mãe Eu sou apaixonado pela minha mãe Não que eu não fosse por ele, mas a minha mãe é foda Ele causava Ele tava causando E eu falei, mãe, deixa comigo que eu vou dar Eu vou fazer ele perder essa arrogância dele com você Deixa comigo Liguei pra ele Falei, pai, vem aqui pra São Paulo gravar um negócio com a gente aqui no Pânico Eu fazia igual o Bamagera, sabe? O Bamagera, tá ligado? Direto, direto ele gravava com a gente Aí ele, porra, o que que é pra fazer? Falei, pai, é Leleco Vou botar todas as paniquetes com o senhor Ih, rapaz, vai ser bom, hein? Falei, vai O senhor vai aproveitar Nessa Avisei a minha mãe Bola fica com a minha mãe Bola foi receber minha mãe no aeroporto Eu o dia inteiro com a mãe dele Na unidade imóvel a gente colocou a minha mãe E a gente assistindo tudo as merda que o senhor Betinho fazia E aí eu botava as meninas pra E aí, velho? E vamos sair depois? Pô, lógico, pô, aonde vamos? Eu e eu com a mãe E ele assim, velhinho, velhinho dá trabalho E ela, bicho, ela ficava E ela ficava, ai, que velho safado E vagabundo E ela assistindo ao vivo lá Eu e ela Eu e ela O dia inteiro O dia inteiro Aí, meu irmão Que filha da puta Aí, cara, foi maravilhoso A cena dele tava com todas as meninas na cama Do nada a minha mãe entra do nada Do nada Muito bonito, hein, Betinho Cara, o meu velho Mas a cara dele é um negócio A cama cai pra trás As meninas saem da cama A cama pesa e ele vai pra trás Mas a cara dele é um bagulho impagável, irmão Porque eu acho que era A única pessoa que ele não esperava chegar ali Era a Dona Nildete Ela só fala Bonita, hein, Betinho Bicho, olha que ele vê Ele não conseguia falar, cara E a gente chorava da risada, bicho Mas quem que comeu teu toco? Ah, vou te contar Vou te contar Aí, ele Meu pai não ficou puto comigo Ele só falou assim Porra Tu me fodeu, né? Aí, sabe como é que eu virei a chave com ele Pra eu não ficar mal com ele? Foi Mas o senhor não se divertiu, não, né? Porra Muita coisa Falei Então fica na sua E aí, minha mãe continua no controle da situação Aí, um dia, eu tô chegando na band Com o meu carro Tá o O O Big Boss O Big Boss Chega lá, não vou citar o nome Sim, o Big Boss O Big Boss chegou lá O que eu falo com você? Coisa rápida Puta, você fala fodeu Não, nem falei fodeu Eu falei, ó, de boa, né? Eu não tinha Tava com a cabeça tranquila Faço o meu trabalho Falei, pô, legal O cara quer falar contigo Vai me dar uma promoção Porra, não sei Vamos ouvir o cara, né? Aí ele Por que que você fez aquilo com teu pai? Caralho Pegou as dores Aí eu falei assim Porque lá em casa é só zoeira, tio Aí ele Como assim? Falei, tá tudo certo Minha casa sempre foi assim Minha casa é só zoeira Meu pai uma vez passou mal Dor de barriga na No carro, na estrada Encostou Meu irmão pegou a Aí a Chica aí Pegou meu pai cagando Aí espalhamos foto Pra caralho Entendeu? Meus tios Qual o presente que você quer? A festa era meu pai Cagando no mato Tá ligado? Puta que pariu E aí meus tios Presentearam meu irmão Com skate Então a minha família Ela sempre foi assim Minha tia grávida Em vez de dar cajuzinho Botava sabão de coco E deixava ali Ela comia Então A gente foi meio criado Nessa putaria aí, cara Deixava um tio meu pelado Deu uma puta merda Ele ficou cinco anos Sem falar com a família Caralho Deixava um tio peladão Bebado Deixava ele pelado Largamos ele lá Deu uma merda muito grande Entendi Então mas a gente É uma coisa assim Familiar De zoeira Filha da puta É de zoeira Tá ligado? É um espírito De zoeira Então eu acho que isso Ninguém se machucou, né? Nas brincadeiras Eu acho que o gostoso Só que É uma maneira Pô, você sabe Tem muitos cariocas Que zoam Leva a vida desse jeito É zoeira E eu agradeço E eu agradeço muito Esse ambiente Que a minha casa deu Essa minha família Ela é muito unida Esse ambiente De descontração De zoeira Isso Pra mim é positivo Mas aí tu falou isso Pro cara? Pra quem? Pro Big Boss Não, ele falou Ah, beleza Ele só não entendeu Porque que eu fiz Com o meu pai Porque é coisa do pai Mas não pode Fui dentro do teu pai Eu falei Não, o que ele tava merecendo Foi pra ele E lá em casa Tá tudo certo Fica tranquilo Então é o tipo de cara Então que faria Tu já viu uns caras na internet Que são dois caras Parece que eles São casados Sei lá Lá do norte Nordeste Não sei exatamente E porra O cara passa Tem um dormindo O cara vem Passa super bom Dendo umas pirocas de plástico Cola no cara Já viu essa porra? Não vi Mas já quero ver Como chama, é? Eu não sei Eu não sei Tu sabe, gente? Deve ser bom demais Tem uma que o cara Tá tomando banho Pra pegar um avião Filha da puta Vem e joga uma tinta roxa O cara viaja Na caixa da nossa Você não riu, velho? Eu rio pra caralho O cara chorou Mas daqui a pouco O cara faz com alguém Não sei Aí eles ficam trocando Essas filhas da putagem Tá ligado? É legal Acho que é importante A gente, pô Não levar tanto a sério A vida humana Poder fazer Não levar tanto a sério